Difícil saber o valor exato. Estima-se que cerca de 400 bilhões de dólares estejam depositados no exterior ilegalmente. Dinheiro e bens que brasileiros levaram para fora sem declarar, burlando, portanto, as leis do país. A partir de agora, com a sanção do projeto aprovado pelo Congresso, esse patrimônio poderá ser legalizado, desde que tenha origem lícita. Está acutando o contribuinte a trazer esses recursos para o Brasil. Ele passa a ser recursos regulares, que podem vir para o Brasil e continuar no exterior. As regras prevêem o pagamento de 15% de imposto de renda, mais 15% de multa, ou seja, 30% do valor a ser declarado. Só que sob um valor do dólar congelado em 31 de dezembro de 2014, que era de 2,66, e o dólar hoje está 4, né? Ou seja, um valor equivalente a dois terços apenas do valor real do dólar. Na prática, significa que essa tributação vai ser apenas de 20%. Quem normalizar a situação não precisará responder pelos crimes de evasão de divisas e sonegação fiscal. O texto foi aprovado com vetos a 12 dispositivos. Alguns deles já tinham sido acordados durante a tramitação do projeto aqui no Senado. Foram excluídos da lei, por exemplo, o parcelamento do valor da multa e do imposto, a regularização de bens como joias e obras de arte, e ainda o retorno ao Brasil de recursos que estão no exterior em nome de terceiros, ou seja, de laranjas. A presidente Dilma também vetou a possibilidade de o dinheiro arrecadado com as multas ser repartido com estados e municípios. Recurso extra que eles já contavam para enfrentar o momento de crise. Essa multa que seria dividida inicialmente, como foi aprovado no Senado, não entrando, prejudica demais os municípios. Então, a intenção da Confederação é lutar para que esse veto seja derrubado no Congresso e que a multa seja, sim, distribuída como era o acordado inicialmente no Congresso.